Tudo bem, meus amigos? Vamos juntos trabalhar a nossa língua portuguesa, tão importante em sua prova, mas sempre há esse equilíbrio muito interessante quando a banca nos ajuda. Então você tem a sorte, a história à sua disposição e faça bom uso disso. A Banca Vunesp é uma banca bastante equilibrada naquilo que questiona, com grande objetividade. A prova de português com tantas e tantas questões merece muita, muita atenção. Nós vamos passar por várias aulas de resolução de questões e hoje eu quero tocar em algo que nós, na parte automotiva, chamamos de ponto cego. Tem uma parte atrás do carro, geralmente, os carros que eu tive até hoje, você olha assim, sem olhar o retrovisor, olhando com o movimento da cabeça e de repente é aquela parte que impede de você observar se tem alguma moto passando por perto. É um ponto cego, perigosíssimo. Então às vezes o retrovisor falha, o ponto cego ajuda e a gente tem aquela sensação às vezes de fazer uma barbeiragem, porque exatamente não conseguiu captar a imagem de uma bicicleta, de uma pessoa, de uma moto, de um carro vindo naquele momento em que você olha, fração de segundo. Também quando estudamos, você deve observar que há coisas que fluem. A aula de crase eu espero que vocês dominem o quanto antes. Questão recorrente, em grande volume, tem que chegar lá dominando tudo, tudo, tudo. Legal. A crase, quando entendemos, há uma fluência muito boa. Mas o que nós vamos trabalhar hoje é a parte da morfologia. A morfologia estuda as palavras e na morfologia tem uma palavra que é, sem dúvida alguma, predominante. O verbo. Então nós vamos tratar hoje de questões envolvendo a morfologia verbal. Aprendendo e resolvendo. Então aproveitamos para uma revisão teórica, ao mesmo tempo que você sente como a banca toca isso em sua história. A arbre-se ou provas recentes? Não, nenhuma questão aqui é de prova recente, é de prova bem mais antiga, mas é algo cíclico. Não dispense jamais as questões que existiram na história da VUNESP. É tudo muito equilibrado, tudo muito coerente. Estude tudo o que puder, o máximo que puder. Quando nós falamos em morfologia verbal, abre-se um leque, perdão, não léxico, um leque muito rico, que começa na classificação de tempos e modos, olhar para a forma verbal e falar futuro, presente, passado, indicativo, subjuntivo, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Futuro do presente, futuro do pretérito. Essa é uma aula necessária. Essa é uma aula que não pode faltar na sua preparação. Você tem que perceber que há os verbos irregulares. Os verbos irregulares. Então é bacana quando uma criança com quatro anos fala, por exemplo, cabi, fazi. Mas um adulto, como nós, um adulto dizer entre ti não é legal. Então eu aprendi aos 24 anos de idade que não é entre ti. Então boa parte da minha vida eu conjuguei de forma errada. Como entreter é filho do verbo ter, o correto é. Eu tive, eu entretive. Eu me entretive com as crianças. Não eu me entreti. O verbo entreter segue o verbo ter. O verbo fazer é irregular. O verbo dar tem as suas especialidades. Então notem que as irregularidades ocorrem porque nós nunca paramos para refletir as formas que erramos e quais seriam as corretas organizando. Então nós temos a classificação de tempos e modos, a irregularidade verbal, o imperativo. Eu acho que no Brasil todo nenhuma outra banca toca no imperativo como o Avonest. É um capítulo que você não pode deixar de fazer. Tá bem? Hoje nós vamos trabalhar aspectos relacionados. A classificação, ela vai estar o tempo todo em tudo, a classificação e o sentido de alguns tempos muito importantes que não podem faltar na sua preparação. Então, quando eu falo estudo, estudei, estudarei, estudava, estudara, parece confuso, mas isso é, antes de mais nada, marcações temporais diferentes. E é claro que, como são formas diferentes, elas são inconfundíveis. Ninguém mistura Luiz e Luísa. Luiz e Luísa, ah, professor, é um A só. Aqui também. A ama, amou, amava, é uma pequena mudança. No plural, então, é amam, amaram, amavam. É letra, às vezes, não é? Nada demais. Além de uma letra, mas é o suficiente para nos colocar em tempo distinto. Tá bom? Vamos lá. A resolução de questões, traz a teoria, revisamos a teoria e vamos para a questão procurando, espero que eu consiga mostrar isso para vocês, lições que você não tinha aí na memória. Então, espero atingir isso. Se não tiver todas, é sinal que você tem que abraçar a teoria e produzir um conjunto de informações. Se você sabia uma, então está no caminho certo, mas vejam como nós vamos tocar em pontos com alta recorrência nas questões da VUNESP. Vamos lá. Resolução de questões. A primeira diz o seguinte. Vamos lá. A forma verbal composta, destacada na frase, vinha a compreender com o tempo porque tinha se deixado levar ao desespero, expressa a mesma referência temporal que o verbo destacado em letra A. Letra A. Era um homem alto e bonito com os olhos grandes. Era. Era estar na mesma referência temporal que tinha se deixado? Sempre que estava comigo era a me beijar. Sei que com um pouco mais lá estava ele e com a minha mãe. Ele e com a minha mãe. O nervoso para quem a vida só tiver o seu lado amargo. Parece que ainda o vejo quando saia de casa. Qual é, entre as alternativas, aquela que traz um verbo que expressa a mesma referência temporal que tinha se queixado? Não é para buscar igualdade de forma. Você viu que lá eram dois e nas alternativas apenas um verbo. Não é para enxergar as igualdades. Mas atrás dessa questão, há um conjunto muito manhoso que estudada, um conjunto estudado uma vez, você vai resolver. Mas tem que estudar uma vez na vida. tinha se queixado tinha se queixado é um tempo composto. Esse tempo composto é classificado como pretérito mais que perfeito do indicativo. Além de tinha se queixado, se deixado, nós poderíamos ali usar com a mesma semântica, com o mesmo sentido, havia se deixado. A mesma coisa. Então, além de tinha se deixado, já temos o havia se deixado e quando falamos em pretérito mais que perfeito do indicativo, é aquele tempo em que os verbos terminam em irá, ra, 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 né? Tivera, estudara, aprendera, como nós vemos na letra D de dado. É ali no tivera que você encontra o pretérito mais que perfeito. E aí eu lhes pergunto como que está o pretérito mais que perfeito aí na sua memória. Não existe aquela coisa de dizer ah, professor, mais ou menos, professor, eu, não, tem que dizer, professor, eu estudei, eu treinei, eu sei. Eu sei a ponto de ensinar alguém. Porque quando ensinamos alguém, nós nos preparamos antes e dominamos a teoria. Isso é muito importante. Se tiver a chance de ensinar alguém quando souber, é a melhor forma de memorização. Então, vejam que nós temos tivera, está no pretérito mais que perfeito, mas a grande surpresa é que tinha deixado e havia deixado também estaria. Temos três formas que dizem a mesma informação, tem o mesmo sentido e a mesma classificação. É uma exclusividade que só ocorre com o pretérito mais que perfeito do indicativo. Vamos lá. Vamos ver o que é isso de perto, então. Primeiro, vejam que na letra A era, verbo irregular, pretérito imperfeito do indicativo. Professor, o que é aquele pi, pi, pi? Pretérito imperfeito do indicativo. Letra B, o estava, outro verbo irregular, mas aí não. Aí, nesse momento do pretérito imperfeito do indicativo, o verbo estar está conjugado dentro da regularidade. Esse tempo, ele não é irregular. É igual a qualquer outro verbo irregular, como estudava, viajava, estava, é o pretérito imperfeito do indicativo. O sei, sei, é o pretérito perfeito do indicativo e o saía, saía, é diferente de sai, saiu, saía. É o pretérito imperfeito do indicativo. Hoje, nós não vamos aprofundar a classificação dos tempos e modos, nós vamos focar no que significa o tivera, o tinha deixado e assim por diante. Vamos lá, vamos fazer uma revisão teórica. Primeiro, onde estamos? Onde não? Em que tempo estamos? pretérito mais que perfeito indicativo. Ah, meu senhor, dá a impressão que eu não uso, você usa todo dia várias vezes, mas não a forma simples, a forma composta. Tá bem? Na relação com o tempo, presente, passado e futuro, estamos falando de uma ação ocorrida, acabada. Não tem mal o que falar, acabou, pretérito mais que perfeito, é a ação que acabou. Mas, há um detalhe. Vejam que agora eu tive que colocar dois risquinhos lá no pretérito. Porque quando estamos contando algo a alguém, nós organizamos, não é a cronologia. Primeiro, fulano falou isso, depois ciclano, rebateu dizendo aquilo, ainda chegou mais, saca? A gente cria uma cronologia de como as ações vão ocorrendo. E os tempos ajudam isso. Então, notem que nós vamos ter duas ações lá no pretérito. Duas ações. uma mais velha e outra mais nova, sempre em relação ao presente, que é o tempo fixo. Parece que nós somos condenados a estar sempre nessa fluidez do presente. A gente vai pegar o presente, já virou passado, a gente olha para o futuro, já é presente, já é passado, e isto é o tempo. É muito importante observar que nós vamos ter duas ações, uma mais antiga e outra mais recente em relação ao tempo presente. Então, entre duas ações, o pretérito mais que perfeito indicativo indica a ação mais antiga, a ação anterior, a ação que ocorreu antes da outra. Vamos exemplificar para vocês entenderem isso. Imagine que uma pessoa fugiu às nove e a polícia chegou às dez. Então, eu vou construir para vocês dizendo assim, quando a polícia chegou, e você já sabe que a chegada da polícia ocorre às dez horas, quando a polícia chegou, o suspeito já fugira. Olha o pretérito mais que perfeito aí, gente. Por quê? Porque a ação do suspeito ocorre antes da ação da polícia. Então, nessa ação que ocorre antes, as duas já ocorreram, as duas estão no pretérito, estão no passado, conto de fatos ocorridos, acabados. Só que tem um que ocorre antes do outro. E ali, no mais antigo, no anterior, é que caberá o uso do pretérito mais que perfeito. Quando a polícia chegou ao pretérito perfeito, o suspeito já fugira. Ah, mas senhor, por que ele se chama mais que perfeito? Porque ele é mais que o perfeito. Ele é anterior que o perfeito, é mais pretérito que o perfeito. Ele é antes do perfeito. Olha que bacana, não é? Então, se a polícia chegou às dez, o suspeito fugiu às nove, e eu estou contando isso para vocês às onze horas. Olha que legal, né? A cronologia organizada nos tempos. Ah, a polícia, quando ela chegou, o suspeito já fugira. Então, a banca pode perguntar sobre a classificação do tempo e modo, bota o fugira lá e pergunta que tempo e modo é. Pode perguntar o que o fugira significa. Uma ação que ocorre antes da outra, uma ação no passado anterior à outra. porém, a pergunta mais fácil e confusa, olha que loucura, gente, mais fácil para a banca e mais confusa para os candidatos é essa aqui. É a hora em que você pode trocar o fugira pelo tempo composto tinha fugido, havia fugido. Essas formas tinha fugido e havia fugido são denominadas pretérito, mais que perfeito do indicativo, tempo composto. Então, a nomenclatura é igual, a diferença é que fugira é uma forma simples, tinha fugido ou havia fugido de uma forma composta. O resto, gente, é tudo igual. O que significa? A classificação do tempo e do modo e é óbvio que o câmbio completamente livre. Guarde bem essa imagem, essa imagem precisa estar em você até o dia da prova. Por quê? Imagine que você até na prova aparece essa questão. Em 1898, o microbiologista Martinus Benjerink decidiu batizar assim certo grupo de agentes infecciosos invisíveis aos microscópios do então com o qual o francês Louis Pasteur tinha esbarrado primeiro a estudar a raiva. Tinha esbarrado, exprime a noção de letra A, ação anterior a outra ação no passado e equivale a ter esbarrado. Olha a tensão, hein? A ação anterior a outra ação no passado equivale a esbarrar a ação simultânea a outra ação no passado equivale a esbarrou a ação simultânea a outra ação no passado equivale a vinha esbarrando a ação posterior a outra ação no passado equivale a esbarrar. O papel da banca é esse, criar confusão. E daí a pessoa imagina que uma questão dessa é de interpretação de texto. Ah, vou ler o texto, vou ler as questões, e a cabeça nessa hora vai ter uma grande complexidade de interpretar, porque não é de interpretação. Essa é uma informação prévia à prova, memorizável, entendida, é bater o olho e entender o ponto gramatical que a banca nos pede. Isso é muito importante vocês entenderem que se você colocar isso na história das questões da VUNESP, há volume. Então a chance de recorrência é muito alta, né? Espero que tenham percebido que na letra B de bola, lá está a alternativa correta. É uma ação anterior a outra ação no passado e equivale a esbarrara ou havia esbarrado. Mas daí o havia esbarrado fica muito óbvio. É claro que a banca vai sempre colocar uma forma composta e uma forma simples para fazer o câmbio. E essa é uma questão que vem com dupla ação, dupla ação. Além de perguntar o que é, pergunta sobre a troca. Está aí o resumo de algo que pode estar em sua prova e eu espero que você torça para cair. Porque é um ponto que você consegue dominar. Bater o olho nisso aí, pretérito, mais que perfeito do indicativo. Vamos em frente. Assinale a alternativa em que as duas formas verbais expressam tempo equivalente. puseram e tivessem sido notificados, fez-se e recusava, tivera e haviam morrido, melhorarem e tivera tempo e designara e declarou. Vejam que sacrifício é uma questão dessa. Falar, caiu uma questão de tempo verbal lá que eu não entendi nada. Você imagina decifrar essa questão, gente. O que nos resta aqui é bater o olho no tivera, bater o olho no haviam morrido, tinham morrido e entender que todas essas formas ali, na letra C, se classificam como pretérito mais que perfeito. A primeira é a forma simples, a outra é a forma composta. Podem pedir a classificação, podem pedir a classificação de ambos na mesma questão, formas tão diversas, podem pedir o sentido. qual o sentido do pretérito mais que perfeito? Lide com isso com muita, muita qualidade devido a essa questão que eu diria clássica. A chance de cair, uma chance muito alta. Vamos em frente. No trecho, ele ganhava R$ 1.500 por semana, pagava meus remédios, passagem, prestação do guarda-roupa, gás tudo. As palavras ganhava e pagava indicam ações que começaram no passado e ainda estão ocorrendo no presente. Não. Ocorreram no passado mais de uma vez. Já está acontecendo, já estão acontecendo e vão se repetir. Não aconteceram, mas Francisca desejava que tivessem acontecido. Não aconteceram? Não. Aconteceram. Ele ganhava R$ 1.500, pagava os remédios. Então, a letra D é mentirosa. ainda vão acontecer, mas a autora asa relata como se já tivessem acontecido. Talvez dependesse do texto para você concluir que não, mas eu diria que aí já é suficiente. Notem que ganhava e pagava, gente, que tempo que é. Você consegue classificar? Falei agora há pouco. Estava, estudava, nessa recorrência de ver em uma questão, ver em outra é importantíssima. Estamos diante do pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito indicativo ele fica muito compreensível quando você emparelhar com o pretérito perfeito. Vejam aqui a resposta correta na letra B ocorreram no passado mais uma vez. Daqui a pouco nós reforçamos esse valor. Olhe primeiro para o pretérito perfeito. É a ação acabada, a ação já finalizada. ele estudou a lição. Acordei, levantei, trabalhei, dormi, ações interrompidas, acabadas. Ações que começaram no pretérito acabaram, ações completamente finalizadas. Eu diria que é esse que nós temos muita consciência. Muita consciência. O pretérito imperfeito acaba trazendo dois valores. O primeiro é o de ação repetitiva. Imagina assim, eu sempre que possível tento trazer à memória das minhas filhas aquilo que eu vivi com muito prazer na minha vida. Por exemplo, as escolas em que eu estudei, campinho de futebol que eu mostrava a minha arte. Então, eu passo perto de um campinho e falo, o pai jogava bola aqui. Porque se eu disser, o pai jogou bola aqui, na terceira pessoa, o pai, uma entidade diferenciada do professor, o pai jogou bola aqui, vai dar a impressão que eu joguei uma vez só. Se eu digo, eu jogava bola aqui, eu tenho a clara intenção de mostrar que havia recorrência lá no pretérito, recorrência dessa ação. Sacaram que legal? O perfeito não consegue isso. O perfeito traz essa coisa de ação que foi interrompida. O pretérito imperfeito também indica que a ação acabou, mas ele consegue esticar o tempo, mostrando que essa ação ocorria mais de uma vez. Eu estudava nessa escola. Então, notem que você tem a clara intenção de mostrar rotina, repetição, recorrência da ação. Legal, né? Tem o segundo uso do pretérito imperfeito, que indica que a ação está em processo e você não controla se ela foi interrompida ou não. Fulano dormia, dormia, está no pretérito imperfeito, quando eu saí. Então, quando eu saí, eu vi a pessoa, está dormindo, roncando, então ela dormia. Agora, quando eu estou conversando com a pessoa sobre isso, eu já não tenho mais controle. Então, o pretérito imperfeito tem esse poder elástico, estava lá ocorrendo o pretérito, agora eu não sei se continua acontecendo. Então, ele serve para trazer exatamente o pretérito mais próximo do presente. Vejam como a letra A, a letra A diz assim, ações que começaram no passado e ainda estão ocorrendo, há certeza. Então, se ali tivesse e ainda podem estar ocorrendo no presente, seria segundo uso, mas não caberia, porque ali na construção, ele ganhava a mostra recorrência. diferente de ele ganhou, que foi uma vez só. Ele ganhava, rotina, todo mês, pagava meus remédios, isso toda vez. Isso está ligado, então, a ocorrer no passado mais de uma vez. Mal que legal, entender o perfeito em oposição ao imperfeito, porque o perfeito mostra uma quebra, uma ação, e o imperfeito consegue trazer a recorrência da ação, indicar que ela foi praticada mais de uma vez. Se ela não tivesse sido praticada mais de uma vez, usaria o perfeito. Ele ganhou 1.500, pagou, indicando uma ação lá no passado. Legal, né? Então, vejam essa questão. As formas verbais destacadas na seguinte passagem do texto remetem à ideia de recorrência dos eventos relatados pelo narrador. Já fica de orelha em pé, recorrência dos eventos. Então, a forma verbal ou as formas verbais que traz ou traz a recorrência, quais são? Letra A, vindos? Letra B, haviam ido dormir? Letra C, devolvido? Letra D, poderia haver? Ou na letra E, pretérito, imperfeito e cativo, desaparecia, sem violência, depois voltava a existir? Importante também você perceber que o pretérito imperfeito, quando o verbo é terminado em A, R, A, R, forma em Vá. Então, estudava, voltava, estava, o verbo, quando é ali conjugado de maneira regular, tem a desinência Vá, quando o verbo é terminado em A, R. Cantar, cantava, amar, amava. Agora, quando o verbo é terminado em E, R, ou I, R, a desinência muda. Então, vender, vendia, perder, perdia, comer, comia, beber, bebia, partir, partia, abolir, abolia. Tá legal? Então, cuidado, que as formas são muito diferentes, mas desaparecia e voltava, ambas estão indicando a recorrência dos eventos relatados do narrador. É a repetição da ação lá no pretérito. legal, né? É bacana o pretérito imperfeito porque ele é sutil. Ele tem uma informação que a gente usa, tem muito controle, a gente sabe utilizar no português do dia a dia, mas não sabe falar sobre ele. A teoria não sai de nós. Então, aí a gente começa a incorporar as formas verbais à teoria que tem o significado deles. O verbo está no tempo futuro em esquentam o seu peito no caminho a pé. O atendente diz, o pão acabou de sair. Fabrício não levaria os pães cabisbaixos. Então, estava pegando os mais cobiçados e não existe desentendimento com a mulher. Qual verbo está no tempo futuro? Se eu era um estudante antes de virar professor, aquele estudante que estava lá atrás já ia dizer nenhum. Aquele estudante que era tudo intuição. Tudo ia pelo coração, nada pela cabeça. Então, hoje, eu sei que nós temos o futuro do presente. Estudarei, aprenderei, mas o mais temeroso é o chamado futuro do pretérito do indicativo. Quem sabe só um futuro? Não sabe nenhum. O futuro do presente é óbvio. É quando você abre, por exemplo, algo e exala futuro. Tem cheiro de futuro. Estudarei, estudará, estudarão. O futuro do presente é óbvio por demais. Quando a banca invoca na questão, está fazendo uma doação a cada um dos candidatos. O lance temeroso é o futuro do pretérito do indicativo. Este, sim, é o tempo a ser estudado com a máxima cautela. Máxima cautela. Tá bem? Vejam que na letra C, lá está o futuro do pretérito do indicativo. Levaria, estudaria, aprenderia. Esse tempo é o futuro do pretérito do indicativo. E aí? Como que você está com o futuro? Ah, professor, é aquele tempo que traz dúvida, possibilidade, traz conjecturas. Seria um Brasil melhor? Legal. Todo mundo tem um pouco dessa noção do que é o futuro do pretérito e esse campo da conjectura, do condicional, do hipotético que ele carrega. Mas vou convidar todos vocês a uma reflexão diferente para que você perceba como há ponto cego na nossa aprendizagem. Olhem que interessante essa primeira lição. Primeiro, gente, futuro é do pretérito, mas você vai lá para o pretérito, então, e não para o futuro. Olha que loucura, né? É o futuro lá no pretérito. Então, novamente, você vai ter duas ações, duas ações, e o futuro do pretérito é uma ação lá no pretérito posterior à outra. É um uso literário, um uso elegante nesta primeira acepção. Nesta primeira acepção. Imagine que eu estou contando uma história para você. Sempre é essa busca pela organização cronológica. Ah, primeiro aconteceu isso, depois... Então, nós temos que contar as coisas ordenadamente no tempo. Se o pessoal fala, mas ele estava lá ou foi embora? Então, nós, quando narramos algo e fazemos isso o tempo todo, você tem que perceber que nós tentamos controlar, e os verbos ajudam muito nisso. Nessa hora, vejam que elegante você dizer, né? Fulano chegou no sábado, mas logo nas próximas horas, no domingo, partiria com toda a família. Então, vejam como na minha narrativa, ele chegou de manhã no sábado, mas logo em seguida partiria no domingo. Então, vejam como partiria no domingo, é o futuro lá no pretérito. Professor, você está doido? Não, é o futuro lá na historinha que eu estou contando. Ele chegou no sábado e foi embora no futuro, no domingo, no dia posterior. Só que é fato ocorrido, é fato que já foi. Por isso que é o futuro lá no pretérito. Futuro lá no pretérito. Tá bem? Olha o exemplo que eu trago. Em um tempo passado, ocorre uma ação posterior à outra. Em um tempo passado. Tudo isso já aconteceu. E é fato ocorrido, acontecido. Ocorre uma ação após a outra. Vamos exemplificar. Olha lá. Fulano chegou, no sábado, chegou no sábado, jantou, tomou banho, conversou com todo mundo, dormiu. No dia seguinte, começaria a viagem novamente. Sacaram como é o futuro lá no pretérito? Ele já começou a viagem? Claro. De repente, eu estou contando do Pedro Alves Cabral. Então, notem que esse começaria é um futuro lá no pretérito. É um dos usos. e aí eu tenho que entender que houve sim a ação. Quando a gente fala no futuro do pretérito, é muito perigoso que a gente fica no campo das possibilidades, do hipotético. E aí eu quero dizer para vocês que não tem nada de possibilidade. O fato ocorreu. Vamos pegar aqui uma cena futebolística com o Ronaldo em que ele teve a convulsão na final da França. Foi a época em que eu me casei. O Brasil estava disputando a sua Copa na França. Foi a época em que eu me casei. Em 98, gente. 98. Até hoje estamos juntos, eu e minha esposa. Desde 98, Copa do... Só assim para lembrar, né? Tinha que ter um trauma junto e o trauma foi o casamento. Foi o casamento. E nós estávamos voltando da viagem de Ludmel e o piloto da nave ia dando placar para nós. E o placar, infelizmente, foi muito ruim. E a gente fala assim, né? É um fato que todo mundo sabe. Teve convulsão, passou mal e daí entrou em campo mesmo assim. Então, pela manhã, o jogador havia passado mal e horas depois, olha o futuro lá no pretérito, e horas depois, o Brasil, infelizmente, perderia a Copa. Notem que você tem um fato que ocorreu antes e um que ocorreu depois lá na história que eu estou contando, lá no pretérito. e aconteceu. E a essa ação posterior, é claro que eu poderia colocar o Brasil perder a Copa como um fato interrompido, acabado e pronto, ponto final, como o pretérito perfeito. Mas aí se usa o literário, se usa o elegante do perderia a Copa indicando uma ação posterior lá no pretérito. Por isso que o nome da criatura é futuro lá no pretérito. Tá bem? Nesse primeiro uso, eu quero destacar para vocês que as ações que eu estou dizendo aqui ocorreram. Elas não são hipotéticas, elas são factuais, são fatos que ocorreram. Tá legal? O que você talvez queira invocar está aqui. Antes da reforma na língua portuguesa, da nomenclatura gramatical brasileira que ocorreu nos anos 50, antes havia, no futuro do pretérito, a classicação de condicional. No francês ainda prossegue o condicional. O futuro do pretérito nosso, lá no francês, é chamado de condicional. Assim também era no português até os anos 50 do século passado. Daí com a nova nomenclatura gramatical, passa a ser chamado de futuro do pretérito. Aí sim você está dentro daquilo que sai com toda a potência o campo das conjecturas, das hipóteses, próprias das condições. Você vai falar de algo que você não tenha convicção. É algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu ou pode acontecer ainda. É o campo das conjecturas. Veja o primeiro exemplo ali. Dúvida, possibilidade, suposição. Seria ele o culpado? Fato previsto, mas que não aconteceu. Ele disse que passaria aqui. Não passou. Sacaram como há sempre esse movimento para frente, mas há nesse momento a falta da ação ocorrida. Tanto em um quanto o outro, você não tem a ação ocorrida. Ainda mais quando usamos as orações condicionais. Fato possível, decorrente de condição. Se houvesse tempo, eu ligaria. Eu ligaria, é uma ação possível, mas era decorrente da condição. Aí é a oração tipicamente do futuro do pretérito, que já foi chamado de condicional. Então vejam como a nomenclatura gramatical brasileira ficou entre esse primeiro uso e o condicional. E prevaleceu esse primeiro uso de contar o que aconteceu lá atrás, uma ação após a outra, o futuro lá no pretérito. Mas vejam como antigamente o futuro do pretérito era chamado de condicional. Exatamente por essa carga de conjecturas que ele traz, de hipóteses, de possibilidades, é o campo das incertezas, é o futuro do pretérito do indicativo. Não tenham dúvida que é mil questões com esse valor para encontrar uma com esse valor aqui. Tá bem? Então, relaxe. Isso aqui é um ponto cego que eu gostaria de apresentar para vocês, mas a rotina é em cima desse campo das possibilidades, das hipóteses, da condição. É aí a recorrência, aquilo que traz grande volume, eu acho que você já tinha muito bem essa noção. Vamos ver uma questão. Olha lá. Sobre a amputação, não sei que adulto eu seria se nesses primeiros anos não houvesse a sensação de liberdade, mas também a percepção do risco que me acompanhava todos os dias. não sei que adulto eu seria. Naquele momento pretérito, não sei que adulto eu seria. Mas esse adulto, esse adulto, ele não está ali, era uma conjectura. É um campo de projeções das possibilidades. Diferente do acompanhável, diferente, mas também a percepção de rico que me acompanhava, a percepção estava ali, acompanhava todos os dias. Então seria, tem que bater o olho e falar, futuro do pretérito do indicativo. Olhar para o acompanhava, pela terceira, quarta vez, está aparecendo diante nossos olhos, pretérito imperfei indicativo. Então, sem identificar os tempos, como que eu vou controlar o sentido que eles têm? Letra A. Seria, indica a realização de um evento previamente determinado pelo autor e acompanhava, apresenta um evento cuja realização é iminente. Tudo errado. tudo errado. Seria, apresenta a situação hipoteticamente realizável, poderia nos dar dúvida na prova e acompanhava, expressa a certeza do autor quanto à conclusão de um evento futuro. Vejam que acompanhava, não é certeza, é a recorrência da percepção lá no pretérito. Seria, não é certeza, descreve um evento que se iniciou no passado e prossegue até o presente e acompanhava, indica um evento hipoteticamente irrealizável. Não, o acompanhava é fato, ocorrido, só que com recorrência. Na letra D, seria, indica situações que ocorreram simultaneamente no passado e acompanhava, descreve a hesitação do autor diante do evento possivelmente realizável. Vejam a criatividade da banca. Agora, se eu vou lá com um vazio teórico, isso aí ganha força, acaba nos impondo certo problema na prova. Letra E, seria, apresenta a situação hipotética em relação à vida do autor e acompanhava, indica a regularidade com que um evento ocorreu no passado, a regularidade, a repetição, a recorrência com que um evento ocorreu no passado. no passado. Perfeito. É aí que a gente começa a entender as variações sobre o mesmo tema. Lá atrás, no pretérito imperfeito, a banca colocou, indica que a ação ocorreu mais de uma vez no pretérito. Aqui indica a regularidade com que um evento, essa regularidade significa a repetição da ocorrência. Então, mostra perfeitamente o que é o pretérito imperfeito. E é bacana que a gente começa a criar esse vocabulário que a banca tem. Aqui é a regularidade da ação no pretérito, indica mais de uma ação cometida lá, a mesma ação cometida mais de uma vez no pretérito. Esse falar da banca é muito interessante na nossa composição teórica. Tá bem? Hoje, percebam, nós trabalhamos, então, três tempos. A letra E é a alternativa correta, né, a alternativa correta. trabalhamos três tempos, três tempos, que você não deve ter dúvida, trazem um jogo meio tenso, né, trazem um volume de problemas que a gente tem que estar super ligado. Pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito e cativo e o futuro do pretérito. Se essa classificação ainda é estranha a você, você está precisando fazer uma aula que anteceda isso, que é a aula da classificação dos tempos e modos. Com a aula, é óbvio que essa fluência entre identificar e buscar o sentido, né, ganha potência. Porque se eu vier carregando duas dívidas, preciso classificar, preciso dar o sentido, é claro, que a questão se avoluma, a questão ganha poder, né, todas as questões ali com muita objetividade, com muita clareza, alternativa correta, não concorre com nenhuma outra. Tá bom? Fechamos aqui o encontro de hoje, trabalhamos então três tempos, classificação e sentido. E o sentido, não tenho dúvida, é da história da banca e não da nossa. Faça isso existir dentro da sua aprendizagem. Um grande abraço e até um novo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.